Não entendi, coronel. O que é que o senhor está falando? Eu estou. Por que você está me filmando? Eu estou filmando aqui, eu moro aqui. Está autorizado, não. Eu estou filmando, eu não posso filmar, não? Pode filmar qualquer outra coisa. Não, mas por que eu não posso filmar aqui? Você sabe muito bem. O que está acontecendo aqui? Eu te pergunto, o que está acontecendo? Não sei, eu estou filmando, eu sou o pastor Nelson Iván, cara da Polícia Militar, estou filmando aqui, o setor aqui que está tendo uma invasão. Não estou entendendo. O coronel Adão está aqui, falando para mim não filmar. Por que eu não posso filmar aqui? Você não está autorizado de me filmar. O Andão está filmando, o senhor não, o senhor que vem lá da viatura para cá. Eu estou filmando aqui, filmando o carro lá, filmando o mato. Está vendo essa área aqui? Essa área aqui é militar. É área militar? Essa área aqui é militar. A partir de agora, ela é área militar. Você está proibido passar daqui para cá. Ah, aqui é área militar? A partir desse momento... O que é isso, coronel? O senhor está abusando do poder do senhor, coronel. Aqui, essa área aqui... Isso aqui é área, eu acho que segundo o pessoal falou aqui, é área... Não é militar, não. Aqui não é área militar, não. Então, o senhor me prende, ué. O senhor está querendo me prender? Me prenda, ué. Me prenda, ué. Eu não posso atravessar, não? Atraveça aí para mim. Atira em mim, coronel. Atira em mim, então, coronel. Atira em mim. Atraveça aí, atira em mim. Ué, que área militar, rapaz. Isso aqui é uma invasão que o pessoal invadiu. Isso eu estou filmando aqui. Eu não posso filmar, não. Eu só venho com onda aqui. Isso aqui é área militar. Aqui é o seguinte, eu estava na ação ali. E a partir desse momento que eu estou na ação policial... A partir desse momento... Sim, aí, aí. Ué, mas o rapaz saiu. Estou filmando aqui desde cedo. Eu fui convidado aí. Eu vi os meus vizinhos. Eu moro aqui, ó. E meus vizinhos chamaram aqui que estavam tendo uma invasão aqui. Vim gravar e mostrar. Agora o senhor está querendo dar pressão em mim? Então cometa crime. Que crime que eu estou cometendo? Eu quero que você cometa. Que crime? Crime que ele está cometendo é o senhor, rapaz. Dizer que agora aqui é área militar agora. A partir do momento... Ah, rapaz, isso é poderoso. Esse aqui é o coronel Adão. O coronel Adão. O coronel da polícia está dizendo que eu não posso atravessar para ali nem para cá onde eu estou gravando. Porque é área militar. É isso aí, meus seguidores. Eu quero... A partir do momento que eu estou na ação policial você não está de serviço. Não, eu sou aposentado. Sou policial aposentado. Estou gravando e vou continuar gravando aqui onde eu quiser aqui. Que crime que eu cometi, coronel? Ei! Rapaz, eu sei... A partir do momento que eu estava na ação policial aqui eu falei que é área policial restrita você não entra. Não, o senhor falou que é área militar. Só falou que é área militar aqui. Ah, então é área militar. Então está bom. É sua. Mas eu vou continuar gravando aqui, sim. Vou... Estou gravando e vou continuar gravando, sim. Agora comete crime. Que crime? Não, eu sou crime. O que o senhor quer que eu faça? O senhor pegou na pistola para me atirar. Está registrado aqui. Agora, atira em mim. Não, mas o senhor pegou na pistola quando eu passei para a área militar. Estou passando para a área militar. Passei para a área militar. Me atira, hein. Ah, acabou a ação policial. Ah, rapaz. Agora, agora você cometeu transgressão disciplinária. Ah, então tá. E aí, vai mandar me prender de novo? Vão me prender de novo? Vão pedir outra preventiva? Uai, que crime eu estou cometendo, meu irmão? Você cometa crime? É isso aí. Para vocês que estão vendo aí. Isso aí é o Tenente Coronel Adão. Ele gravando de lá, eu de cá. É isso aí. Logo, logo. Daqui a pouco eu boto na rede social.